Ele pensou que ia escapar, mas não, galera, demorou alguns dias, eu confesso que eu tô um pouco atrasado, mas escapar você não vai do fã, não, ele, galera, ele, o anão verde, ele, o cara que disse a mítica frase de que quanto mais você vende, mais prejuízo você tem, hein, galera, ele, que disse que o Xbox 360 já possuía ray tracing, ele, galera, que uma vez alegou que se os seus inscritos não lhe dessem o game The Last of Us Parte 2, fecharia o canal, dentre tantas outras peripécias que esse nosso amigo, o Dufão, mentiroso, já praticou pela internet. É um tremendo dum picareta dum vagabundo. Então, o que acontece dessa vez, cara, esse, esse traste, velho, ele realmente se superou aqui na semana passada, né, e eu já tinha deixado registrado isso aqui porque eu tava planejando dar-lhe uma paulada assim que eu tivesse um tempo, né, e o tempo é hoje, meus amigos. Então, na falta de ter o que fazer, porque esse sujeito aqui, ele é um tremendo dum vagabundo, né, isso é um fato, galera, não é uma coisa assim que, ah, por que você tá falando isso, porque é realidade, velho. Faz uns 10 anos que esse cara tá encruado lá naquela kitnet lá só mentindo da Sony, mano. Esse cara não faz nada, então ele tem muito tempo, faz 10 anos que ele tá sentado, ele não faz nada. Ele tem muito tempo pra ficar bolando artifícios e manobras aí pra mentir sobre o PlayStation, sobre a Sony. Só que o problema dele é o seguinte, ele é extremamente burro, então é muito fácil desmascarar ele. E eu acho bom, sabe, que ele continue fazendo isso mesmo, cara, porque eu imagino que ele continua, porque na cabecinha de bagre dele ele deve achar que ele tá abafando fazendo essas coisas, né. Aí ele vem, a gente vem aqui e arrebenta com ele, velho, e ele vai lá e continua, ele vem aqui e arrebenta com ele, então ele não tá percebendo, porque ele é burro. Mas ele tá ficando cada vez mais desmoralizado, é bom que ele continue fazendo isso, né. E o que ele fez dessa vez foi isso aqui, galera, ele postou aqui, esse print, dizendo o seguinte. É, brothers, não tem jeito, o PS5 é de longe, o pior PlayStation que eu tive, o console falha ao atualizar Horizon Forbidden West e agora apresenta falha na atualização. É, muito falha, cheio de falhas, o PS5 é um lixo, blá 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 blá. Então o que acontece, cara, a burrice desse cara aqui é o seguinte, vejam que esse sujeito é tão patife, cara, que ele tirou essa foto aqui, mas ele esqueceu de cobrir, de tampar, de disfarçar, enfim, o código de erro. Pra que serve esse código de erro? Pra que a gente possa saber o que é que tá acontecendo aqui com ele, né, que ele tá alegando que tá tendo um erro, que não tá conseguindo atualizar, não sei o que, não sei o que lá. Então pelo código de erro a gente descobre facilmente qual é o seu problema, além da sua burrice extrema, né, do fã. Porque é o que eu tava falando, galera, esse cara é burro, ele é burro, velho. Mas o negócio dele, assim, a sobrevivência dele é que ele, ele... Como é que eu vou dizer, cara? Ele se aproveita de outras pessoas que são ainda mais burras que ele, tá ligado? Com certeza. Então mesmo ele sendo burro, ele consegue passar com essas coisas aí, cara, porque ele fala para pessoas que são ainda mais burras que ele, né. Mas quando ele chega aqui no Sonista do Mal, cara, aí é que ele quebra a cara, né, porque eu juro pra vocês, mas não demorou 10 segundos. Mas não demorou 10 segundos pra eu descobrir o que que era a safadeza que esse cara tava aprontando dessa vez, né. Então vejam só, galera, que se você jogar esse código de erro que o Dufão apresenta na print dele, a mensagem é a seguinte, né, ocorreu um erro no software do sistema na última vez que o seu PS5 foi usado, fecha aspas, como consertar. Então esse código se chama o código CE-108262-9. Nossa, Matheus, isso é muito grave? O que que tá acontecendo com o nosso Dufinho, nosso querido Leandro? Acontece, galera, simples, que o sistema ou o software de aplicativo está desatualizado. Correto? Por que que isso tá acontecendo, galera? Agora me fala em termos práticos, Matheus, em português, claro, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo que ele não atualizou o videogame nem o jogo. Por que que ele não atualiza, galera? Porque muito provavelmente, eu tenho certeza que foi isso que ele fez, esse cafajeste, cara, ele desligou a internet do videogame dele, entendeu? Ele foi lá e desconectou o Wi-Fi, puxou o cabo de rede lá, sei lá o que ele ia usar, e aí você não consegue atualizar. Aí ele começa a dar esse erro aqui, uma coisa mais sim, nossa, mas é sério que você precisa atualizar o videogame de vez em quando? Sim, vocês não sabiam disso? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Como é que o cara tem um canal de videogame e não sabe que precisa ligar o videogame na internet e atualizar e fazer as checagens ali de vez em quando? Como é que o cara não sabe disso, mano? Ah, pelo amor de Deus, galera. Acordem, como diz o Alborghetti, acordem. Vocês acham que um cara não tem, não sabe isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Muito simples de ver que ele foi desmascarado e eu dei esse expose nele aqui, ao vivo lá no Twitter, e a galera, é claro, começou a ir lá nesse post dele e arrebentar com ele. Sapatada, chinelada, távamos arrebentando, acabando com ele lá, cara. Porque todo mundo viu que ele tava mentindo, é um safado. O cara desconectou o videogame e começa a alegar que é erro, que não sei o quê. Isso é uma mentira, cara. Mentira de um vagabundo. Então, o que acontece é o seguinte. Algumas pessoas podem alegar. Eu já sei. Vai ter gente que, sabe, vê essas malandragens aqui, mas parece que prefere não acreditar, né? Então vai ter gente que vai chegar aqui e vai dizer o seguinte. Ai, Matheus, mas calma, cara. Quem sabe? Eu não sei, né? Vai que ele não sabia disso, Matheus. Ele se enganou, cara. Dá uma chance aí pro nosso querido Duff. Ele fez sem querer, foi sem querer querendo, cara. Então vamos supor, uma possibilidade muito difícil, né? Que nosso amigo Duff, ele não sabia que precisava deixar o videogame conectado ali na internet. Ele não sabia, coitadinho. Ele não sabia. Ele é inocente. Ele começou a jogar videogame agora, né? Então a galera foi ali nos comentários dele e falou pra ele, ô, aqui seu narigudo lixoso. Você não tá vendo que esse código de erro diz que você não atualizou seu videogame, cara? É só conectar na internet e atualizar, tá vendo? Essa galera começou a arrebentar com o Foley nele lá, né? Bastava ele fazer o quê? Ah, eu garanto que ele fez o seguinte, Matheus. Ele se desculpou pelo erro dele. Ele assumiu, né? Ele falou assim, galera, desculpa. O erro foi meu. Eu tava enganado. Eu falei que era uma culpa do Playstation, não sei o quê. Era eu que não tinha ligado a essa internet lixo minha aqui na minha kitnet aqui onde eu moro e tal. Ele foi erro meu. Me desculpem, por favor. Eu vou até apagar esse post aqui pra não enganar as pessoas. E que possam ver aqui, né? Foi isso que ele fez, né, Matheus? Não fez porra nenhuma, velho. Sabe o que esse canalha fez? Ele trancou o post dele. Vocês podem ver aí. O que significa que só as pessoas que ele segue ou as que ele comentar que podem responder a ele. Ou seja, em outras palavras, só os amiguinhos dele. Só a turminha ali da bolha, né? Que acreditaria nele que ia passar pano pra essa mentira aí. Então vejam, vejam, mano, que nível que a gente chegou. O cara vai, mente, descaradamente, é arrebentado e desmascarado. Em vez de admitir que fez merda, podia até apagar o post e dar no migué, né? Eu não vi. Sumiu, cara. Não sei de nada. Dá a legal loucura. Não, não, não. O cara vai lá e tranca o post pra evitar que as pessoas corrijam ele e desmintam ele, cara. Pra que a mentira, a desonestidade continue se perpetuando, tá ligado? Sem que ninguém pudesse pôr um fim naquilo ali. Você é só uma vergonha. Mas, mano, isso é de uma desonestidade, assim, incrível, cara. Incrível o nível de podridão que você chegou, cara. Porra. Eu sei que eu tenho muitos inimigos na internet. Muitos, muitíssimos. E muitos deles devem estar assistindo esse vídeo aí. Aí eu te pergunto o seguinte. Vocês sabem que eu tenho Twitter. Tenho quase 10 mil seguidores no Twitter. Alguma vez vocês viram eu fazer um post lá, ser desmascarado, ser humilhado, passar vergonha e depois correr lá trancar o post, cara, pra que evitasse eu passar vergonha? Quando que eu precisei fazer isso, cara? Não precisa, porque aqui a gente trata com a verdade. Aqui o negócio é feito na real. Não é esse monte de mentirada e cafajestagem aí, nem sei se eu falava disso. Esse monte de canalice aí que esses caras fazem. Então, olha, esse anão, cara, é uma vergonha. Mais uma vez, tá aí passando vergonha e sendo desmascarado. E quem acredita num burro desse aqui é mais burro ainda. Vai ser mais burro ainda, cara. Porque ele foi burro ali, né? Foi facilmente desmascarado. É burro. É burro. Mas você que acreditou nisso aí, você é muito mais burro ainda, cara. Quem segue no caso desse aí é muito mais burro ainda. Porque, pelo amor de Deus, né? Enfim, me digam aí nos comentários o que vocês acharam disso aqui. Mais um Exposed. Deve ser a milésima vez, sei lá, que eu desmascaro esse cara aí. Mas tudo bem, a gente continua, não tem problema. Me digam aí se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se não gostou, deixa o like, deixa o choro. Link do Apoia-se na descrição. Caso você queira ajudar o canal, se torne membro. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Me segue nas redes sociais também. Tudo aí na descrição. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. E aí